A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, manteve a prisão do empresário Idair Antônio Pissim. Ele está preso desde abril de 2017 em decorrência da operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investigou a liberação de alimentos adulterados sem a verificação da qualidade do produto. Segundo as investigações, o frigorífico Pissim Agroindustrial, do qual o empresário é um dos fundadores, pagava propina para fiscais agropecuários e comprava notas falsas de produtos com carimbos do Serviço de Inspeção Federal. A defesa entrou com habeas corpus no STJ, alegando o excesso de prazo na prisão preventiva. Argumentou também que outros réus, nesses casos, estão em liberdade provisória e que o empresário não representa grave ameaça. A ministra Laurita Vaz, no entanto, observou que o pedido de liberdade feito pela defesa não estava devidamente instruído, já que não foi anexado aos autos o decreto que inicialmente determinou a prisão preventiva. Dessa forma, não há como reconhecer a ilegalidade mencionada. Quanto à alegação de excesso de prazo, a ministra constatou o constrangimento ilegal e determinou que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região analise o pedido de liberdade.